E galera, eu estou aqui em Nova Trento, aqui em Santa Catarina, para mais uma etapa da Copa Challenge de Mountain Bike. Hoje é sábado, porém a prova vai ser só amanhã, né? E amanhã, por volta aí das nove, entre nove e nove e meia, largada aí das categorias. Então acompanha, eu vou correr, vou correr aqui com a Odd Big Wheel 7.6, que é algo que eu ainda não tinha feito aqui no canal, participar de uma prova com essa bike. Então vamos ver amanhã como é que é. E bora, vamos lá tirar o kit, né galeria? Tirar o kit aí e ver como é que vai ser. Fala galera, daqui a pouquinho a largada. Eu estou aqui já com uma galera que vai correr daqui a pouco também, meu amigo Montanha, o Felipe. Montanha vai correr na esporte da montanha. Isso, qual categoria? Master A2. E aí, expectativa, pódio? A gente está treinando para isso, né? Vamos ver, né? O cara é forte, é candidato. Vamos ver, galera, vamos ver se agora no final desse vídeo a gente vê ele levantando ali o pézinho no pódio ali. Não importa o lugar da montanha. Torcer aí, galera. E aí, Felipe? E aí, Felipe? Categoria? Master A2, amador. Opa, acho que nós estamos na mesma. Na mesma, amigão. Então vamos junto. Pessoal, eu vou segurar na roda desse cara aqui porque é a minha solução, né? Vamos dar, né? Seja o que Deus quiser. Expectativa. Finalizando a prova está ótimo. Ah, bem essa mesmo. E aí, está bom. Finalizando está ótimo, né? Já é uma vitória. É isso aí, galera. Pessoal, vai ser tremendo, hein? Vamos lá, vamos conhecer as trilhas aí, vamos conhecer o trajeto aí. Vale, mal. Fala, Matheus. E aí, categoria? Subi 30, esporte. Bom bicho, hein? E aí, vai brigar pelo pódio? Obrigado. Ah, mas isso aí falou a verdade. Na vida passada fiz amador, cheguei primeiro no geral e agora eu vou tentar esporte. Boa sorte. Obrigado. Vamos embora. Ajuda da pódio aí. Sim, três, nove, três, oito, sete, seis, cinco, dois, três. Aprode a coisa que 15 minutos larga a esporte. E aí, mais 15 minutos, aí larga a nossa categoria aqui de amador. Beleza? Então, compõe aí. Vamos lá. Galera, alinhada aqui já para a largada aqui da nossa categoria. Acabei de ter a triste notícia que no nosso trajeto não tem nenhuma trilha, então já percepciona bastante. Deveia ter, não sei porquê, né? Aí fica a dica aí, galera. Não tem jeito de amador, mas não podia faltar trilha, né? Então, a gente já... Achei bem... Bem decepcionante mesmo. Era para ter trilha. Mas vamos lá. A prova vai começar lá em cima, quando começar a estrada de chão, tá? Lógico também... Cinco minutos e a gente larga. Bem galera, alinhando já aqui, prontinho. Vamos para a largada do MTB sem trilha. Atenção para os mais regressivos comigo. Dez, nove, nove, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um, sim! Vamos, gente! Vamos, gente! Vamos, gente! Vamos, gente! Vamos, gente! E aí, lá? Aplausos Começa uma subida, vamos ver essa subida Direita, direita 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 Bota no bolso, mano Na estrada não, né? Aí não dá Mais um subida não, né? Mais um subida não, né? Está ficando Nesidenca Direita Vamos lá Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Música 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 Então vale a pena hein? Show Parabéns E aí gostou? Compensativo pra caramba, mas foi top Okay Cansativo, mas foi top É o que importa né? Diversão sempre Isso aí galera E aí, será que deu pode? Vamos aguardar Meu Deus, também é importante ficar inteiro aqui Com certeza muito pesado, tava legal, correu no que? na esporte ou na pro? na prova bem organizada até da onde? até da onde? em cima? estou de lá também, como a gente não se conhece canal Minha Bike Lifestyle, show, fizeram dupla? que massa, então tá, parabéns, parabéns obrigado pela prova aí, é isso aí, valeu e aí brother, como é que foi a prova? demais, foi na pro? foi na pro ou na esporte? como é que tava o trajeto? cara, gostei muito, bem técnico, muita trilha que eu gosto, muita descida, adrenalina foi as mil, show de bola, parabéns aí pela organização você acha que fez uma boa prova ou não? superei, vim pra brincar, mas vim ganhando ritmo e até o final dei uma forçada, vamos ver o tempo aí parabéns, valeu, obrigado, é da onde? xerete, teu nome? giovane, giovane, da onde? lá da banana brasil, show, valeu, obrigado galera, tô com o Matheus aqui, o Matheus é guerreirão aí, categoria de esporte, lado da minha terra expectativa foi boa, corrida boa, só que na última subidinha ali bateu quebra nas duas pernas, não consegui terminar a prova, dei uma paradinha, respirei, dei uma esticada na perna, continuei então tu terminou a prova, cara, tem que ficar feliz, tem que ficar feliz, tem que ficar feliz, tem que terminar a prova com você mesmo olha, esse cara aqui anda pra caramba, é um cara aí que tá começando ainda, tem muita prova aqui, tá superando, parabéns, tem muita prova pra te correr, muita prova pra te ganhar ainda, campeão, isso aí então se sintam parte dessa cidade, e se vocês gostarem, venham visitar novas redes mais uma vez e fazer essa roda de ovo parabéns a todos, e a vocês um momento e aí 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 parabenizar todo o pessoal do evento e toda a organização, que na verdade foi muito bacana apesar de tudo eu não gostei de não ter trilho no meu trajeto, mas nada contra o evento, o evento foi muito, muito, muito legal mesmo bastante feedback positivo aí dos atletas a organização top, nota 10 agora vamos pra próxima aí, vamos ver onde é que é a próxima etapa e quem sabe a gente vai estar lá de novo se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar aquele like e compartilhar e vocês, gostaram ou não? vamos pra próxima? bora! é uma coisa que ninguém foi pesando alô galera, até a próxima hein, valeu